Você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Com quem será, com quem será, com quem será que Natasha vai casar, vai depender, vai depender, vai depender, se você não vai querer. Se returned, porque ela é homem. Natasha é homem, gente. Bebe, beber, beber, beber. Calma aí, calma aí. O pé! O beca foi vermelho, ele sobe. Vem, 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 vem. Eu tô com ele desejando. Vem, 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 vem.